E aí galera, aqui quem fala é o Tio Blender e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui mais um game épico para Android dessa vez com o jogo Mad Out Big City Online, um game ali de mundo aberto muito fera mesmo, ali de exploração sem um tanto ali do elemento survival, um pouco mais no estilo ali de GTA, que com certeza vai ser um dos melhores jogos para Android o game ainda está em beta e já deixou no chão vários jogos famosos ali de mundo aberto, como é o exemplo ali daquele jogo que é no estilo Saints Row Get Out of Hell, que eu esqueci o nome agora, e eu particularmente achei até melhor do que Gangstar Vegas e jogos ali com gráfico foda, como Dungeon Hunter, entre outros ali da Gameloft Mad Out 2 Big City Online, um jogo ali que está ali para detonar, e quando eles lançarem o modo online vai ser mais fera ainda o jogo é mais tocado em corrida, mas a gente consegue explorar o mapa ali da forma que a gente quiser em um modo sandbox com vários e vários carros, no estilo mesmo de GTA a gente vai poder personalizar mais de 30 carros dentro do game, mudando a pintura, rebaixando eles e também fazendo uma zoeira bem legal ali com o carro que a gente quiser bom, nessa primeira beta a gente não tem como mudar tanta coisa, mas os desenvolvedores já falaram que no game principal a gente vai poder mudar praticamente tudo no carro e vão ser mais de 30 modelos, cara então vai ter ali jogando baixo mais de 60 tipos de carro para você fazer dentro do game então vai ser uma ideia bem top, sem contar as 30, na verdade 60 diferentes missões que a gente vai ter dentro do jogo então o game é bem completo, tem várias missões para a gente fazer, para a gente zoar e também para a gente jogar ao longo ali da gameplay, e os desenvolvedores já falaram também que eles pretendem fazer campeonatinhos ali entre os amigos para a gente poder bater aquela corridinha no estilo Velozes e Furiosos top de linha e quem sabe até apostar carro, mas por enquanto não foi nada divulgado ali sobre essa ideia de aposta de carro que eu particularmente acho que ia ficar bem top mesmo o game foi lançado no dia 5 de maio, já tem mais de 5 mil downloads uma avaliação ali de 3.6 na Play Store, porque é o seguinte, cara muita gente que tem um celular piorzinho ficou reclamando do game não rodar ali nos celulares mais fracos mas é o seguinte pessoal, o jogo foi feito ali pela Unreal Engine, se eu não me engano e bom, ele é bem pesado, e por ter um gráfico tão fera que nem ele tem você não consegue rodar ele facilmente ali em qualquer celular não você vai precisar ali de ter 2 GB de RAM e uma versão no Android 5.0 no caso, ou superior bom, está muito top o game, eu realmente recomendo demais ali a todos vocês o link dele vai estar aqui na descrição, a desenvolvedora dele é a Mad Out Games mesmo criadora ali do jogo famoso ali, que é o Mad Out 1 que ficou bem famoso também, por ser um game de exploração bem grande em um mundo aberto muito top bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like e comentar aí o que você achou desse vídeo peço desculpas aí pra você, eu estou um pouquinho rouco, mas em breve eu vou melhorar bom, um grande abraço aí a todo mundo tamo junto sempre, é nóis, valeu e fã, falou bom, um grande abraço aí bom, um grande abraço aí Tchau, tchau.